Eu sou Luísa Bairros, ministra da Secretaria de Políticas da Igualdade Racial. É preciso aproveitar este momento de inclusão que vivemos no Brasil, iniciado no governo Lula e que se fortalece cada vez mais com a presidenta Dilma. A democracia precisa de mais mulheres no poder. Votar Thelma de Souza, prefeita de Santos, é fazer parte dessa nova história do Brasil. Vote 13.